E aí galerinha, tudo bem? Eu estou aqui com o Galaxy A30s para fazer aquele testezão no Free Fire para vocês. Bora lá. Vou estar rodando só ultra alto FPS. O recomendado para você jogar nele e tem uma ótima jogabilidade. Beleza? Bora lá então para o vídeozão. A gente está jogando um Dua Hackeada. Ah pessoal, não se esqueça de deixar aquele likezão no vídeo aí. Confere aí se você já deixou o seu like. Já? Aí sim, meu parceiro. Muito obrigado galerinha a todos que estão deixando o like, todo mundo que está comentando aí. Deixa seu comentário aí que eu vou deixar um coração no seu comentário. E se você tiver dúvida, pode deixar no campo de perguntas que eu estarei respondendo. Beleza? E é isso aí galerinha. Bom vídeo para vocês. Espero que vocês gostem. O vídeo está insano, hein? Vale a pena assistir tudinho. Prometo que não vai se arrepender. Beleza? Fui. Prometo que não vai se arrepender. Não vai se arrepender. Não vai se arrepender. Não vai se arrepender. Prometo que não vai se arrepender. Tá lindo. Dá até dó de matar os caras. Deixa o time da esquerda para ele. Deixa o time da esquerda para ele. Aí. Cadê os caras? Tu viu dois caras lá aqui? Eu vi. Eu vi. Olha lá. Cuidado aí que eu vou por trás. Matou outro? Não. Afinalizei. Pessoal do mar. Aproveita que joga mesmo que eu vou. Por que eu vou por trás? Não vai se arrepender. Cadê ele? Está em cima. Estava dando o valor desse seu. Estava me procurando. Estava procurando. Estava procurando. Estava procurando agora. Estava procurando agora. Assim como eu estou agora? Não. Estava procurando. Acho que você não vai usar. Papai quer. Vai ficar aqui, vai ficar aqui Lá dentro dos conteneiros do lado Eu tô indo pra cima Lá em cima Desceu Já tá ligado Deitar de nada Pera Não deu, tem uma mira aí não? 2x Não quero não 2x? 1 Tira o silenciador dessa Dessa Thompson Primeiro eu falei que tu as pegadas quase todas Tá certo Vamos ver aqui na abertazinha. Boa! Vai subir essa tida aí, viu? Faz as costas! Fazer direto, sem direto! Ai, tomou um capo aí! Tomou dois capos já, Drey, bora! Isso aqui, ó! Dei um capão ali já! Só um tirinho, um tirinho de 10, um tirinho só! Beleza? Não fica com um tirinho de 10, um tirinho só! Só um, só! Tá cheio de bom, vai! Tá cheio de bom, vai! Tá cheio de bom, vai! Já digo que... O game nessa partida aqui tá afiado! Ó, Adri, ó! Dei dois capas nele! Não sei se contou, né? Mas... Tem gelo? Tem! Tá vendo, né? E se eu tivesse dropado o giro pra tudo, hein, velho? Eu não sabia da onde! Tô sem fone! Ah, velho! Subir essa tirolesa aí é muito perigoso, velho! Só pros fracos! Não é só pra... Pra perder minha gameplay, não vou não, ó! Hum, hum! Ah, eu vou ter ninguém aqui não! Não, tá bom! Então eu queria começar a bagaçar ele aí! Não! Ele tava descendo aí na minha esquerda! Ele tava lá na tua frente aí! O bicho é bravo! É dois! Na tua... Na tua frente! É dois! Bateu dois! Eu dei capa em tudo! Hã? Eu dei capa em quase todos! Não acredito! Tem nada que eu posso te alimentar! Olha lá, cara! Não adianta! Pulsão! Ah, tá! Tá no esgelo é? É! Tá no esgelo é? De que eu tava no esgelo! Boa! Deu um tiro nele? Estou bugando tudo no rumo, mas... Vai para ele? Uhum. Tem outro parafó aqui, se tu quiser. Parafó não, outra é... Ah é, então pega. Então joga de Thompson. Ah não, né? Não. Olha aqui embaixo. Adivinha quem já está. Vou bagaçar eles dois que apostar com as vezes. Vai me deitar. Vai me deitar rápido, mano. Deitou bem, né? Não fica, mano. Quer saber? Vendo, vem, vem. Vendo do drop ali, não drop. Você está errando o rolo, mano. Estou frio e calculista agora, mano. Tem coisa que assistir? Sede só, cara. Tão frio e calculista agora. Tem um tiro, cara. Tão frio e calculista agora. Olha o lado desse lado da montanha. Olha o lado desse lado da montanha lá. Olha o lado desse lado da montanha. Só o peito, mas tá contando. Olha, tá vindo aqui, ó. Poção. Não vai ter que sair do teu corpo, que tu tá. Não sei, velho. Achei. E aí, calcunista. Hum, tá bom.